Caros participantes, iniciamos hoje o primeiro módulo do curso Conceção e Implementação de Políticas para a Formução do Nexo Paz, Segurança e Desenvolvimento na Célula de Implementação dos ODS em África, pelo professor Babafemi Badejo. Este é o módulo 1, a introdução ao Nexo. Pretendemos aqui fazer a contextualização e desenvolver os seus conceitos. O professor Babafemi Badejo foi o autor e é o diretor deste curso. Eu sou Rita Carneiro, a doutora do curso em português. Os conteúdos que abordaremos neste módulo são os seguintes. O contexto de argumentação, os objetivos do curso, os objetivos do módulo, teoria e conceito sobre a abordagem do Nexo, os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, passo a passo por pilar, desenvolvimento, paz e segurança, direitos humanos e humanitarismo, o quadro analítico, questões de argumentação situacional e, finalmente, os questionários e exercícios de avaliação. Passemos ao contexto de argumentação. As duas resoluções aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU em abril de 2016, resoluções 70.262 e S.2282, que reconhecem o imperativo da coerência e complementariedade entre os esforços de paz e segurança da ONU e o desenvolvimento de direitos humanos e trabalho humanitário. O compromisso conjuntamente assumido entre o Secretário-Geral das Nações Unidas e o Presidente da Comissão da União Europeia sobre o trabalho conjunto para a implementação das Agendas 2030 e 2063 para o desenvolvimento sustentável no pleno reconhecimento da inter-relação entre o desenvolvimento, a paz e a segurança, direitos humanos e humanitarismo. A importância deste curso reside na lacuna da compreensão e da aplicação, na teoria e na prática, da concepção de políticas sobre a abordagem do nexo. Uma aplicação prática e apropriada da abordagem do nexo promove um processo operacional correto, reduz as situações de conflito e as ameaças a uma vida decente, além de contribuir significativamente para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2063 e dos ODS. Neste sentido, urge promover o conhecimento e a consciencialização das inter-relações do nexo. Os Objetivos do curso Em primeiro lugar, reforçar a capacidade dos responsáveis pela concepção de políticas na planificação e implementação de estratégias que promovam o nexo entre a paz, a segurança, os direitos humanos, as questões humanitárias e o desenvolvimento na célula de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E em segundo, promover abordagens sinergéticas, complementares e integradas na implementação de ações que integram os quatro pilares e que contribuam para soluções efetivas e duradouras dos conflitos, da insegurança e de outras ameaças à humanidade africana. Em suma, para o cumprimento dos ODS. Teoria e conceitos sobre a perspectiva do nexo O termo nexo, do étimo latino néctare, vincular, ligar ou juntar, evoluiu significativamente em termos de significado e aplicação prática. Começou pela tentativa de se criar em sinergias entre o humanitarismo e os esforços para o desenvolvimento em situações de pós-conflito, em particular, progredindo para o reconhecimento da importância da paz na melhoria dos problemas humanitários e na concretização do desenvolvimento. Este nexo triplo comporta, por sua vez, uma estratégia tripla de paz. Desenvolvimento e ações humanitárias atualmente presentes nas Revoluções das Nações Unidas, nos documentos estratégicos dos governos, nas organizações internacionais e intergovernamentais e nos discursos políticos de intervenção. Segundo a definição da OCDE-CAD, a perspectiva do nexo comporta o objetivo do reforço da colaboração, da coerência e da complementariedade. Esta perspectiva busca a capitalização das vantagens comparativas de cada pilar, na medida da respectiva relevância num dado contexto, para a redução das vulnerabilidades e necessidades não atendidas, para o reforço das capacidades de risco e para a resolução das causas de conflito. Ainda, a Cimeira Humanitária de 2016 declarou o início dos princípios de NWOW, em inglês, New Ways of Working, Novas Formas de Trabalho. Na teoria e na prática, os teóricos do nexo buscaram pela vantagem tripla da ajuda humanitária aplicada em termos de desenvolvimento à construção da paz. O conceito do nexo enfatiza a compreensão das conexões, sinergias e compromissos. Se corretamente implementado, o nexo reduz surpresas negativas e promove a planificação integrada, a gestão e a governação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A perspectiva do nexo, por sua vez, ajuda à descoberta de sinergias e benefícios adjacentes, deteta e minimiza compromissos nefastos, apoia a identificação de consequências inesperadas, envolvendo agentes de diversas áreas. As abordagens do nexo promovem a colaboração, a cooperação, a coordenação e a coerência de políticas, no sentido de uma governação e gestão efetivas. Um aspecto importante deste curso consiste na transição de um triplo para um nexo quádruplo. Paz, segurança, desenvolvimento, direitos humanos e questões humanitárias, com o objetivo de agir no sentido do progresso da sociedade, partindo deste nexo quádruplo, o cumprimento e até mesmo na aceleração de esforços para a concretização das agendas 2030-2063. Procura maximizar as vantagens dos respectivos pilares na redução das vulnerabilidades em geral e no número de necessidades não atendidas. Adotar-se-á a abordagem das interligações quádruplas, de forma a acomodar os quatro pilares no contexto das questões de base necessárias à otimização de um estado operacional. Passemos agora aos desafios à implementação da abordagem de interligações. Em primeiro lugar, o custo adicional de recursos. O receio de que a combinação de atividades ligadas à paz, ao desenvolvimento e aos assuntos humanitários, politize o humanitarismo e negue os princípios humanitários. A ausência de uma implementação sistemática desta new way of working. Dificuldades de financiamento da segurança, na medida em que os doadores raramente financiam projetos de vários anos no âmbito do nexo. A ausência de um alinhamento de planos. A ausência de uma compriação comum sobre os problemas e, em consequência, de conceptualização da abordagem. A ausência da participação, compromisso da sociedade civil. Recordemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São o conjunto de visões a que hoje chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e emanou da complexidade crescente dos desafios globais ao crescimento explosivo da população. pobreza, acesso lacunar aos cuidados de saúde e necessidades afins, questões económicas, sociopolíticas e ambientais, incluindo a preservação do meio ambiente e as alterações climáticas. A Agenda 2063 compreende 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integrados e mutuamente reforçados. A Agenda Global do Desenvolvimento Sustentável procura colmatar a pobreza, proteger o planeta e assegurar uma paz e prosperidade sustentáveis até 2030. Estes 17 Objetivos abrangem questões pertinentes para os quatro pilares da paz, segurança, desenvolvimento, direitos humanos e humanitarismo em África. A Agenda 2030 reconhece a necessidade da edificação de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, na provisão de um acesso equitativo à justiça, sustentadas no respeito pelos direitos humanos, estados de direitos efetivos, boa governação a todos os níveis e em instituições transparentes, eficientes e responsáveis. O sucesso da gestão da abordagem situacional do Nexo Quadro leva-nos à maximização dos ODS, como vimos no diagrama. A soma dos 17 ODS equivale à efetivação e otimização das liberdades, essenciais para uma boa, se não perfeita, vida no planeta. À semelhança do paraíso na Terra ou de um Estado de máxima liberdade, como ilustrado no segundo diagrama. Passo a passo por pilar. O desenvolvimento. O desenvolvimento prevê a provisão de apoio, a longo prazo, a estados em vias de desenvolvimento, a soluções sustentáveis ao combate à pobreza, aos meios de subsistência e de serviços básicos, nomeadamente àqueles que sofrem grandes necessidades e que são deixados para trás. A Agenda do Desenvolvimento Sustentável 2030 e os 17 ODS, a Agenda 2063 da União Africana, respectivos objetivos e aspirações, a Estratégia de Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, as Estratégias de Desenvolvimento das Diferentes Sub-Regiões, o Relatório Africano do Desenvolvimento Sustentável, a Próxima Fronteira do Desenvolvimento Humano e o Antropocénio constituem instrumentos-chave para o pilar do desenvolvimento. As teorias clássicas do desenvolvimento colocam em estudo na Estratégia do Crescimento Económico e do Desenvolvimento. A compreensão comum do desenvolvimento recai sobre a transformação estrutural, sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento da democracia e da governação e do desenvolvimento como sustentabilidade ambiental. A compreensão do que consiste o desenvolvimento sustentável ainda se encontra em evolução, na consciencialização crescente, da complexidade das ações humanas e das interações com e sobre o ambiente. O famoso relatório da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, WCED-CMAD, em 1987, Our Common Future, O Nosso Futuro Comum, compreende o desenvolvimento sustentável com um desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Posteriormente, esta compreensão passou a incluir os rendimentos reais de sucesso e a melhoria dos padrões de educação, cuidados de saúde e qualidade de vida em geral. A partir de 1990, como preconizado por Harwood, o desenvolvimento sustentável passou a consistir na obtenção de maiores benefícios para as pessoas e numa utilização mais eficiente dos recursos, paralelamente ao equilíbrio do meio ambiente. Assim, o desenvolvimento sustentável passou a apelar mais tarde à conciliação da economia com o meio ambiente num novo caminho rumo ao desenvolvimento sustentável da humanidade. É fundamental que o desenvolvimento inclua a sustentabilidade ambiental. Não existe paz sem desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem paz e também não existe paz nem desenvolvimento na ausência dos direitos humanos. A ausência dos ou lacunas nos pilares de paz e da segurança dos direitos humanos e do desenvolvimento culmina em crises humanitárias. As intervenções humanitárias destinadas à criação da resiliência numa inter-relação com o desenvolvimento evitam tensões e conflitos, asseverando, nesse sentido, o respeito pelos direitos humanos. Passemos agora ao próximo pilar, paz e segurança. Os termos paz e segurança são os mais utilizados nos discursos internacionais. A paz pode ser negativa ou positiva. Enquanto a paz negativa representa a ausência de violência, a paz positiva define um conjunto de ações levadas a cabo por instituições ou estruturas que, quando fortalecidas, resultam numa sociedade mais pacífica. A segurança compreende, numa asserção mais ampla, várias questões fundamentais, como a segurança individual, a segurança de um coletivo ou de um grupo, a segurança nacional, numa resposta às respectivas ameaças internas e externas, além da segurança social, política, econômica, legal, judicial, alimentar, financeira, saúde, humanitária e ambiental. O conceito de segurança fornece, no entendimento de humano, uma segurança baseada em direitos, além de integrar as dimensões humanitárias e desenvolvimento. A segurança também comunga de uma ligação com os direitos humanos, na medida da relação que estabelece com os direitos humanos de base, liberdade e desenvolvimento. A segurança, mais do que sobre o território, é sobre pessoas. É mais sobre o desenvolvimento do que sobre as armas. Esta forma de pensamento lançou um novo paradigma de desenvolvimento humano sustentável, com dividendos sobre a paz. A segurança humana envolve também a ausência do medo, orientando-se para a vivência cotidiana das pessoas e para a ausência de privações. Neste aspecto, a segurança envolve a ausência do medo da fome, da pobreza, de epidemias como o Covid-19 ou o Ébola, da degração ambiental e crimes relacionados, do terrorismo a par com mortes arbitrárias e estes judiciais, da violação dos direitos humanos e da resiliência para os desastres naturais causados ou causados por mão humana, etc. O antigo Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, considerou o direito à ausência de privações, o direito à ausência do medo e o direito das futuras gerações à herança de um planeta soltável como componentes da segurança humana. A segurança humana não existirá sem a combinação do Estado de Direito com respeito pela democracia, proteção de direitos humanos, boa governação, proteção ambiental e uma resolução pacífica dos conflitos. O desenvolvimento não existe sem a paz, mas a paz também não existe sem desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável e inclusivo não só constitui por si mesmo um objetivo, como constitui também a melhor defesa contra o risco de um conflito violento. Terceiro pilar, os direitos humanos. Os direitos humanos constituem a base das leis internacionais e das relações internacionais na representação de valores básicos e comuns a todas as culturas. Devem ser respeitados por todos os países. Assim, os direitos humanos constituem direitos fundamentais inalienáveis sobre os quais os indivíduos têm um direito inerente simplesmente pelo facto de serem seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, adotada em 1948, é a pedra ancilante de todas as estratégias e ações atuais a todos os níveis sobre os direitos humanos. Apesar da existência de quadros regulamentais para os direitos humanos e estados de direito, existem sub-ejos relatos de abusos ou ameaças aos direitos humanos em África. Os desafios oriundos de estados e instituições frágeis ou fragilizadas, da corrupção, da interrupção do Estado de Direito, da impunidade, da intimidação e a repressão de cidadãos, são as grandes causas do abuso dos direitos humanos em África a que se juntam ainda os abusos das forças de segurança ou estatais, a ausência de liberdade de expressão das organizações de sociedade civil e dos meios de comunicação social, problemas nos direitos à educação e à cultura, mortes arbitrárias e ilegais, mortes extrajudiciais, desaparecimentos forçados, a ausência das liberdades religiosas e políticas, abusos sexuais e com base na distinção de género, infrações ao direito à privacidade dos cidadãos, ameaças a manifestações pacíficas. Passo a passo por pilar, paz e segurança. Salvar as vidas, aliviar o sofrimento e manter a dignidade humana antes, durante e depois de crises e desastres provocados por mão humana ou retardo natural, a prevenção e o furto de saltecimento dos sistemas de prevenção destas situações são os elementos que estruturam o humanitarismo. A UNICRE e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados continuam a relatar que as crises ambientais e as deslocações forçadas constituem dois grandes desafios humanitários. Os desastres naturais resultam frequentemente em situações de pessoas que saem de suas casas, gerando crises de refugiados. As alterações climáticas potencializam a intensificação dos conflitos na medida em que as pessoas acabam por lutar mais por recursos já escassos. O pilar humanitário é considerado a partir de causas humanas e ambientais, da forma como estas causas estão interligadas aos conflitos e ameaças à segurança humana, à liberdade e ao desenvolvimento. A redução do risco de catástrofes e a criação da resiliência devem ser vistos cada vez mais como soluções. Passo a passo por pilar, o último pilar, o humanitarismo. Salvar vidas, aliviar o sofrimento e manter a dignidade humana antes, durante e depois de crises e desastres provocados por uma humana ou catástrofe natural, a prevenção e o fortalecimento de sistemas de prevenção destas situações são os elementos que estruturam o humanitarismo. A UNICRE e a Agência da ONU para os Refugiados continuam a relatar que as crises ambientais e as deslocações forçadas constituem dois grandes desafios humanitários. Os desastres naturais resultam frequentemente em situações de pessoas que saem de suas casas, gerando crises de refugiados. As alterações climáticas potencializam a intensificação dos conflitos, na medida em que as pessoas acabam por lutar mais por recursos já escassos. O pilar humanitário é considerado a partir de causas humanas e ambientais, da forma como estas causas estão interligadas aos conflitos e ameaças à segurança humana, à liberdade e ao desenvolvimento. A redução do risco de catástrofes e a criação da resiliência devem ser vistas cada vez mais como soluções. Os princípios fundamentais do pilar humanitário compreendem a humanidade, a neutralidade, a imparcialidade e a independência. Existe uma série de interligações entre as questões humanitárias e os outros pilares do presente estudo. Desenvolvimento, Paz e Segurança e Direitos Humanos A título de exemplo, uma sobrecarga humanitária pode ser desencadeada paralelamente a uma situação de abuso dos direitos humanos. Mais se acrescenta que a interconexão da violência armada e insegurança, as pandemias, a seca, as cheias, a fome, a insegurança alimentar e o desemprego geram desafios à paz e segurança, ao desenvolvimento, aos direitos humanos e às crises humanitárias. A resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1991, resolução 46 barra 182, sustenta que as vítimas de desastres naturais ou causados por mão humana são os objetivos-chave da assistência humanitária. A resolução salienta também a relação entre emergência, reabilitação e desenvolvimento, parágrafo 9, bem como a relação entre crescimento económico, desenvolvimento sustentável, prevenção e preparação adequada das emergências, VIDE, AGNU, resolução 46 barra 182 de 1991. Este é o quadro analítico onde demonstramos o Nexo Quadro Situacional e os ODS. O Nexo Quadro Situacional e os ODS, este quadro analítico, reflete a combinação relacional dos quatro pilares, desenvolvimento, paz e segurança, direitos humanos e humanitarismo, situados, ou seja, contextualizados, numa situação estruturalmente importante nas questões abrangentes da governação, instituições, recursos e dinâmicas externas. A promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o seu foco, seria o centro vital do Nexo Quadro Situacional e da análise dos ODS, como vimos no slide anterior. Nexo Quadro Situacional e Interligações, ilustração da possibilidade das liberdades máximas, ou seja, a agregação dos ODS. As questões ligadas à estrutura situacional. Estas questões são abrangentes, transformando o contexto num apoio ou num elemento negativo relativamente ao sucesso da abordagem de interligações. O pilar das interligações não existe nem subsiste independentemente. Governação. Governação tem sido subvejamente reconhecida como uma das estruturas mais importantes nas interligações. Os estudos da CEA sobre as interligações nas sub-regiões da África Central e Ocidental, bem como o Manual de Formação do OSAA, demonstram, a partir de uma revisão da literatura e de pesquisas, que a governação desempenha um papel fundamental, primeiramente nas realidades de cada pilar e na exploração de uma abordagem da interligação. A governação consiste no exercício da autoridade política, económica e administrativa, na gestão dos assuntos de um dado país. A boa governação tem sido amplamente batida em torno da questão do desenvolvimento sustentável. A CUA tem vindo a enfatizar a importância da governação através da arquitetura da governação africana e do mecanismo africano de avaliação pelos pares. O trabalho da OSA como parte da parceria das Nações Unidas com a União Africana na relação paz-segurança-desenvolvimento. Sublinha a conexão entre paz, a segurança, o desenvolvimento, a governação e os direitos humanos, como crucial para a concretização de um desenvolvimento sustentável inclusivo em África. O desempenho e a execução da governação é medida a partir do índice de estados frágeis falhados, do índice da percepção de corrupção, do índice global do terrorismo e o índice moibreiro. Governação. O mecanismo africano de avaliação pelos pares permite que os países se candidatem voluntariamente dão um processo de autoavaliação em quatro pilares. Democracia e governação política, gestão e governação económica, governação corporativa e desenvolvimento socioeconómico. Para enfatizar o papel dos partidos políticos enquanto instituições de recrutamento de líderes na governação. A corrupção, a má gestão e a falta de responsabilização constituem fortes entraves à governação, sendo que a corrupção é a maior ameaça ao progresso dos quatro pilares, já que impede o desenvolvimento económico, social e ambiental. Reineke e Smith, em 2004, demonstraram a relação negativa entre a corrupção e o desenvolvimento económico, argumentando que as elevadas taxas de corrupção prejudicam severamente os rendimentos nacionais das economias. A corrupção num país tem um impacto negativo nos ODS a nível nacional. A título de exemplo, o desvio de recursos dos programas de desenvolvimento em prol dos benefícios egoístas de poucos, impacta negativamente sobre as aspirações de um povo. Além disso, conduz à privação, a abusos dos direitos humanos e as situações de conflito, com graves consequências sobre a paz e segurança e o humanitarismo, além de alimentar um sírio vicioso de seu desenvolvimento. Os recursos. A combinação de recursos materiais e humanos é fundamental nas interligações. Problemas ligados aos recursos materiais, tais como financiamento ao desenvolvimento, uma procura superior ao leque de investimentos, lacunas na capacidade governamental e a corrupção, acarretam graves consequências. Os recursos são fundamentais, na medida em que alguns dos ODS dependem exclusivamente de recursos. O DS 1, 2 e 5, por exemplo. O uso prolongado de recursos nos processos de produção e nos padrões de consumo é um elemento decisivo na interação das alterações económicas, sociais, climáticas e ambientais, na abordagem das interligações. O efeito da disponibilidade interna, falta de disponibilidade de recursos materiais comercializadas, afeta as opções políticas. A disponibilidade interna, ou falta de disponibilidade de recursos humanos, afeta as opções políticas. Possibilidades de financiamento interno ou externo. A conexão entre a questão dos recursos e outras áreas relevantes de políticas, económicas, financeiras, fiscais ou industriais, com um enfoque maior sobre a questão dos recursos no processo de implementação dos ODS, promoverá o bom desenvolvimento social e sustentável. As dinâmicas externas. Sobre o impacto da influência e interesses externos, não se pode considerar as questões ligadas à estrutura situacional sem levar em conta o lugar que as influências externas ocupam, sob a forma de vestígios coloniais e de redes criminais e terroristas com fortes ligações externas. Outro tipo de influência internacional advém da União Europeia, dos Estados Unidos da América e da China. Estas relações devem ser tidas em conta nas conjeturações e concretizações de planos estratégicos e operacionais que procurem maximizar a abordagem sinergética da interligação dos quatro pilares. As instituições. O nível de implementação nacional, da interligação entre os quatro pilares do desenvolvimento, paz e segurança, direitos humanos e humanitarismo, depende, e muito, do compromisso a nível dos governos e das instituições. As capacidades institucionais, bem como a forma como as disposições institucionais se apresentem, funcionais e apropriadas, são fundamentais. As funções primeiras das instituições compreendem a facilitação da ação coletiva e a redução dos custos das transações. A simples criação das instituições não é o suficiente. A percepção pública da credibilidade destas instituições é muito importante. A capacitação para o desenvolvimento, da eficiência e da liderança é um papel fundamental das instituições. Devemos examiná-las, instituições públicas, organizações da sociedade civil, instituições religiosas e setor privados, e verificar em que medida estas instituições apoiam o progresso do trabalho desenvolvido em torno das interligações. E por hoje terminamos. Muito obrigada. Se restarem questões, cá estamos, no endereço abaixo. Até breve. Tchau. Tchau.